Sou advogado Cristiano Carmo Rios e falarei um pouco sobre o direito à participação societária na partilha de bens. O objetivo, neste momento, não é aprofundar o tema, mas apresentar a problemática geral de que o assunto tem trazido a prática judicial. Dito isto, gostaria primeiro de agradecer ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul Eu Compite e faço isso em nome de sua presidente, a doutora Sulanita Santos Cabral, das coordenadoras do Grupo de Estudos de Família e Sucessões, do IARGS, as doutoras Eliane Bestetti e Ana Lúcia Piccoli, que são minhas colegas no Conselho Seccional da UAB. Nós sabemos que o direito à família, para atingir o seu fim, precisa fazer interface com diferentes áreas do direito. E hoje, aqui, falaremos da ligação do direito à família com o direito societário. Os mais experimentados na partilha de bens sabem o quanto são árduas e demoradas as batalhas envolvendo a partilha de contas sociais, quando estão registradas em nome de um dos cônjuges ou conviventes. Na grande maioria das vezes, as pessoas não discutem previamente a repercussão patrimonial de seu relacionamento. Isso é natural e tem uma explicação bastante simples. A enfervescência da paixão ou do encantamento afetivo não se olha para o fim daquela relação, mas sim para a sua perpetuidade, para a continuidade que aquela boa sensação provocada pelo enamoramento traz. E é daí que advém uma sucessão de dificuldades encontradas por nós advogados quando somos instados a assessorar ou patrocinar os interesses de uma ou de outra parte, na dissolução de união estável, na separação ou até mesmo no divórcio. Essa vida que as uniões estáveis ocorrem, na maioria das vezes, de uma forma natural, sem que haja um termo inicial claro, uma demarcação de um início. Quando se dão conta, as pessoas estão morando sob o mesmo teto, partilhando contas, ajudando-se mutuamente e se apresentando na sociedade como um casal. Quando se unem pelo casamento, ainda existe um certo constrangimento em se discutir o regime patrimonial e regerar a relação, vindo pela omissão a se unirem pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas, aos poucos, essa situação vem mudando, porque é cada vez mais comum a procura por nós advogados para o assessoramento, já no início das relações afetivas, mas não a ponto ainda de se extinguir a problemática que aqui eu trago para vocês. As composições familiares modernas trouxeram desafios aos operadores do direito, sendo muitas vezes difícil identificar o termo inicial de uma relação e, mais ainda, o seu fim. Isso tem uma repercussão enorme na partilha de bens e nas relações com que a parte patrimonial tem com interfaces externas, terceiros, como as sociedades. E as partilhas das cotas sociais trazem um tempero ainda maior nessa problemática, porque há diferentes formas, diversas teses e uma enormidade de perspectivas e interesses a serem conciliados ou não para que ocorra a quantificação e divisão dos valores representativos das cotas sociais. Atualmente, a solidificação da tese de que o cônjuge ou companheiro, em cujo nome não estão registradas as cotas sociais, não tem o direito à ameação das cotas em si, mas sim à indenização do seu valor. É salvada, é claro, condição do contrato social, condição especial do contrato social, do pacto pré-nupcial ou do contrato de convivência existente entre as partes. Note, o título dessa palestra é muito mais uma provocação do que um caminho a seguir, porque a função social da sociedade empresária é digna de atenção tão especial da doutrina e da jurisprudência, que se formou grande resistência ao ingresso de cônjuges e companheiros meieiros em sociedades. Por isso que começou a se tratar do direito à indenização dessas cotas. E aí vem a grande dificuldade. Como quantificar essas cotas para fim de partilha? Como fazer essa liquidação? O processo judicial, nós sabemos, é dialético, e como tal, há diferentes interesses em discussão. Então, dependendo do polo defensivo, arguir-se-á que as cotas a serem partilhadas serão quantificadas pelo valor atualizado do capital social integralizado, pelo cônjuge ou companheiro, em nome de quem estão registradas essas cotas. Então, pegamos o valor do capital social, que é representado em tantas cotas sociais, notadamente se atualiza esse valor, e temos uma das formas desta quantificação. porém, quem reivindica a cota, então a outra parte, em quem as cotas não estão registradas em seu nome, postulará a quantificação pelo valor patrimonial daquela participação societária, que na grande maioria das vezes, é muito superior ao que é expressado no capital social. E para essas quantificações, há diversas formas de apuração de haveres, e aí que reside as maiores das controvérsias. Para melhor situá-los, é fundamental inferir que o contrato social é o grande balizador para a forma de liquidação das cotas sociais, porque ela rege a forma de saída de um sócio dissidente ou que está se demitindo da sociedade, mas ela tem uma vinculação muito grande aos sócios em si, porque eles são os subscritores do contrato social. Quando nós adentramos na seara do direito de família, esta forma prevista no contrato social pode não ser a única. Então, precisamos estar atentos a isso. Mas suponhamos, para complicar um pouquinho mais, que o contrato social é omisso quanto à forma de quantificação ou liquidação das cotas do sócio retirante. Como que nós resolvemos isso? Já adianto, há alguns balizadores legais para isso. Temos a consideração da situação patrimonial da sociedade a ser apurada em balanço especialmente levantado, e isso está previsto no artigo 1031 do Código Civil. Temos o pagamento desses haveres apurados nessa liquidação em 90 dias, quando não houver disposição diferente do contrato social. Isso está previsto no parágrafo 2º, mesmo artigo 1031 do Código Civil. E temos, fundamentalmente, a apuração dos haveres através da avaliação de bens e direitos do ativo, tanto os tangíveis quanto os intangíveis, a preço de saída. E aqui vai ter um perinho especial, nós precisaríamos de uma aula, uma palestra inteira para conseguir explicar melhor. Além da apuração do passivo. Então, ativo e passivo. Isso está previsto lá no artigo 606 do Código de Processo Civil. Pode parecer fácil para alguns, mas há uma enormidade de nuances a considerar em cada caso. E é por isso que, não raro, os advogados especializados no direito de família trabalham em parceria com os advogados do direito societário ou empresarial na realização da partilha de cotas de sociedade. E este é um ponto a pensar. Muitas vezes, se tem aquele domínio do direito de família, mas ele, como eu disse antes, há interface com diferentes áreas, como o direito tributário, o direito civil em relação às responsabilidades, muitas vezes, é o direito societário e empresarial. Então, é de se pensar sempre, quando não se tem a especialidade, trabalhar com colegas que tenham maior expertise nisso. Mas vamos problematizar um pouquinho mais. Vamos levantar algumas das situações que são, de fato, de alta indagação sobre esse tema. E eu não tenho pretensão de conseguir esgotá-las aqui. Eu vou só referi-las. E deixando um gancho para que nós façamos isso numa outra oportunidade, com mais calma. Talvez até numa palestra presencial, onde nós possamos trocar ideias e experiências. Então, qual é a data em que se deve considerar para a quantificação das cotas na apuração de haveres? A dicção do artigo 1031 do Código Civil, posso parecer que é claro que seria a data da dissolução da sociedade conjugal, porque fala lá na data da dissolução. Mas lá estamos falando da dissolução parcial da sociedade, não da conjugal. E o STJ tem posições divergentes sobre o tema, considerando, inclusive, em alguns casos, a data da liquidação como o marco final dessa apuração. Então, há uma grande diferença entre a data do fim da união estável ou do casamento, seja de fato, seja de direito, e a data da liquidação dessas cotas para fim de indenização do cônjuge em cujo nome as cotas sociais não estavam registradas. Mais uma pergunta. A quantificação das cotas a serem partilhadas será feita na própria ação que ultima essa partilha, a ação de dissolução de união-estado, separação ou divórcio, ou na sua liquidação? Ou será feita em ação própria de dissolução parcial da sociedade? Já que nós temos, lembra os colegas, a provisão no inciso 3 do artigo 599 do CPC, que há a possibilidade de propositura de ação de dissolução parcial da sociedade apenas para fins de apuração de haveres. Então, temos essa previsão aqui. Vamos fazer isso dentro da ação que discute o fim daquela relação conjugal? Vamos fazer isso fora? Já adianto, isso ainda é insolúvel, não é uma resposta única para isso. E mais, como se faz na prática o balanço especial previsto no artigo 1831 do Código Civil? Este é o grande ponto nodal, em onde há muita divergência prática, e de áreas, inclusive, que perpassam a ciência do direito, porque nós precisamos de especialistas nesta quantificação. Então, um ponto importante a se destacar é a nomeação de perito, que é essencial para essas apurações quando há maior complexidade, e pelo menos nos casos em que eu tenho atuado sempre há grande complexidade, porque as empresas têm diferentes operações, grande volume patrimonial. Então, o parágrafo único do artigo 606 do CPC orienta que o perito, preferencialmente, deverá ser um especialista em avaliação de sociedades. E aí a importância da especialidade do tema. Se nós pegarmos um perito para avaliar apenas ativos imobiliários, por exemplo, os intangíveis não estarão contemplados. O fundo de comércio, que é uma discussão homérica em relação à sua quantificação, e quando isso é trazido para o direito de família, há discussões que não terminam em pouco tempo. Por isso a importância de um perito especializado para isso e trazer isso à discussão nos processos. Como nós falamos antes, sendo o processo judicial dialético, a tese argumentativa será diferente de acordo com a parte que está sendo representada. E não pensemos que a jurisprudência elide essas divergências, porque temos posições antagônicas aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e no próprio STJ. Diferente entre câmaras e turmas. Então, a prática e a especialidade do advogado é que vai fazer a diferença na hora da quantificação e divisão dessas portas. Vejam, o tema não é nem um pouco simples, mas, por sorte, temos instituições como o IARTS para nos trazer conhecimento. E eu espero, sinceramente, ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Em alguns, espero ter provocado um pouquinho de inquietações para que, numa próxima discussão, possamos aprofundar esses temas. Até a próxima! E aí, Obrigado.